A evolução da legislação ambiental que colocou o produtor rural como protagonista na conservação do meio ambiente. Olá, boa tarde. Olha, hoje eu tenho um momento muito especial para mim. Estou ao lado do delegado, ele é delegado estadual de meio ambiente, doutor Luziano de Carvalho, um amigo de longa data e é a primeira vez que ele vem aqui. Isso aqui me enrola, me dá os canos, mas eu continuo em busca e consegui hoje. Doutor Luziano, boa tarde. Obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite. Aceito. Agora, dizer, claro que eu tenho que pedir autorização para a minha quase que inimiga emoção, porque ser cumprimentar você e cumprimentar todo mundo que está assistindo e estar aqui nesse ambiente, dessas instalações magníficas, é qualquer coisa de extraordinário. Junto a você, vendo tudo isso aí, é uma honra muito grande. De muitíssimo obrigado pelo convite e pela oportunidade também de estar aqui. Eu já tive a oportunidade de estar com o doutor Luziano em matérias policiais lá no início dos anos 90, a oportunidade de estarmos em projetos muito importantes no Araguaia, a campo, e também de ir em vários eventos falando da questão ambiental. Hoje, sempre eu me lembro de algo que você falou, e para mim aquilo foi muito marcante, porque vinha aquelas multas ambientais absurdas, que elas eram mais caras do que a propriedade, eram impagáveis, que não tinha mesmo negociação nenhuma. E certa vez você falou assim, olha, temos que cobrar de quem dá conta de pagar. Eu quero resolver o problema, não estou questionando se comprou a propriedade desse jeito, quem desmatou, quem estragou, o que aconteceu. Eu quero a solução. E você desenvolveu algumas ações que, por exemplo, ali na região do Araguaia, da Chitolina, de acabar com as erosões ali, só com o cercar as nascentes, a proteção das nascentes, simplesmente não deixar o gado chegar. Como é que você analisa esse projeto? De onde que vêm essas ideias? Olha, eu tenho o maior orgulho do mundo de ser jataiense. de ter aqui, por exemplo, uma pessoa que deve ser referência nacional, que eu sou binômeno da Costa Lima, o seu Meco. Essa pessoa entende a fundo. É quem mais conhece de cerrado, de animais silvestres, dos nossos recursos naturais. De solo. Desse solo que é o protetor, é a sustentação da fauna, é o suporte da fauna e da flora. Então, quando se criou uma lei de crimes ambientais e logo vem decreto regulamentando essa lei, causou um certo alvoroço no nosso meio, inclusive dos produtores. Eu, como sou aqui de Jataí, conheço bem a região, conheço de cerrado, quer dizer, dessa área, sou realmente do campo. Então, a nossa linguagem é daquilo. Olha, bandido é que tem que ir para a cadeia. Isso foi a linguagem sempre nossa e todo o tempo que eu estive frente às delegacias, trabalhamos, principalmente, na delegacia de crimes contra a administração pública, fazenda pública, que ali eu trabalhei com os grandes desonestos, corruptos até, de Goiás. É linguagem ali para a cadeia. Agora, na área ambiental, o produtor, ele está fazendo muita coisa errada, mas muitas vezes a maioria era por ignorância. Agora, tem uma parte também que é por ganância. Então, você tem que saber muito bem diferenciar coisa. Então, o que é a obrigação do poder público? É orientar, trabalhar, estar do lado do produtor para falar a melhor linguagem de produzir sem destruir. Quando eu disse isso, olha, não pode desmatar, é crime desmatar? Não. O que é crime é desmatar áreas protegidas. Por exemplo, áreas de preservação permanente. O que é isso? Se é permanente, é permanentemente protegido. Reservas legais, as unidades de conservação, aonde você desmatou o errado, corrija. Agora, estou falando, não quero dizer também que o delegado pode excluir. Não. Não é, isso aqui é crime você é responsável. Não está passando a mão na cabeça. Não, não é assim. Não é? Mas orienta. Não vem aqui com a linguagem de defesa. Vem com a linguagem de defesa da natureza. Olha, se tem ali aquelas nascentes, se o gado está ali em cima da nascente, está pisoteando, vai secar aquela área. Faz-se uma cerca. Porque o crime chama impedir ou dificultar a regeneração natural. No momento que o produtor fala, não, eu já vou secar aqui, estou errado, pronto, resolveu o problema. Você informa até o Poder Judiciário. Qualquer procedimento pode ser, inclusive, arquivado, porque esse crime só existe na modalidade dolosa. Agora, é lamentável também que muitas situações, por exemplo, hoje está acontecendo em Goiás e muito, para não dizer no Brasil, que chama o desmatamento dessas áreas protegidas e uma outra coisa que chama-se dreno. É drenar essas áreas de veredas, de varjões, para quê? Para acabar, para secar a área, a água naquela área e seca. Secando ali, vai ter uma consequência em todo o bioma. De qualquer forma, estou muito feliz com muitos resultados. Ou seja, são 5 mil nascentes recuperadas. Sem aí, em pouquíssimos casos, foi preciso de levar para a justiça. Agora, como você disse, no Rio Araguaia, nós temos aí tantas lagoas naturais, que também são áreas de preservação permanente, já foram isoladas, cercadas. Agora mesmo, em Jussara, Aruanã, Britânia, Montes Claros, fazendeiros, fizeram lá esses isolamentos. Claro que também já encaminhamos vários procedimentos, porque continuam fazendo drenos, que é aquela valeta, que é um canal para secar. E Vossoroca, Chitolina, aquelas outras em torno de 20, depois, com o nosso trabalho, em toda a região das nascentes, tanto do Parque, da Zema, o solo muito arenoso, veio-se o desmatamento, consequentemente, as erosões, até o surgimento de grandes Vossorocas. Os produtores foram orientados, buscaram técnicos, ou as melhores técnicas, ou seja, há o desmatamento, você vai perder a água, vai fugir. A água de chuva não pode fugir. A água de chuva tem duas finalidades, ou ela infiltra ou ela evapora. Quando ela foge, ou seja, vai para o rio e encheu, tem algo errado. Por isso que a gente fala, o desmatamento já começa pela questão da própria água. Então, nós tivemos esse trabalho. Então, faça aí esses terraçamentos, curvas de nível, ou seja, um manejo adequado de solo. Para quê? Para reter a água. E isso é muito sério. Isso é técnico, é estudo. E nós estamos aqui com esse bioma tão importante, interligamos o Brasil, que é o cerrado, aqui é o berço das águas, é a cabeceira, é o lugar mais importante que tem, é a caixa d'água. Ninguém pode aqui ficar falando, se é xiita, se é... É coxato. É coxato. Vocês falaram demais disso, né? O mundo inteiro. Nunca vocês vão ouvir falar, o Luziano é coxato. Mas eu gosto muito de conversar. Por isso que eu trago ele, viu, gente? Porque eu não tolero aqueles xiita e zeco chatos. Então, o doutor Luziano é um delegado de meio ambiente que ele quer trabalhar junto com o produtor para manter o ambiente adequado para a produção. Porque também... Porque, doutor, eu costumo falar que há um conceito muito errado em relação ao produtor rural. Porque, nas questões ambientais, o primeiro, o primeiro a sentir o reflexo é ele. É como você está em pleno voo e quer matar o piloto. Olha, a nossa riqueza aqui no sudoeste goiano, ou melhor, aqui no estado de Goiás, ela não vem a maioria do interior, da zona rural? A soja não vem lá do campo? A nossa riqueza não é oriunda do campo? Como que nós vamos destruir o bem mais importante que gera essa riqueza toda que chama água? Eu me lembrei aí do problema que o produtor enfrenta muito. É ali com os catetos mesmo, que são animais nativos nossos, e com os catetos e queixadas, que estão ali na mesma família, e os javalis. Porque nós temos aí produtores que estão registrando e mandando para nós nascentes que estão ficando pisoteadas, que estão ficando destruídas por esses animais. Tem alguma orientação, doutor, o que pode ser feito nisso aí? É algo que não é de hoje, é antigo, claro. Que aí vem aquelas pessoas que não é do ramo. Fala, sabe por que aconteceu isso? É porque está desmatando. Não é. Esse cateto ali, esse animal, esse porco do mato, a origem não é essa. É porque, pelo contrário, tem muita produção, tem muito grão, tem muito milho, e aí aumenta a população. Quando a gente fala isso, às vezes as pessoas acham que a gente está exagerando. Mas só há superpopulação se tiver alimento. Tem alimento, não se tem esse controle em relação ao alimentar. Claro que se preparam, claro que tem muitos produtores que já fazem armadilhas, né, para esses animais. Agora, muitas vezes, essa questão do matar, muitas armas, muitos caçadores, pode ser um pouco ou muita crueldade. Então, precisa ter muita cautela, muito estudo, mas eu sinto que é realmente preocupante. Nós não temos um remédio capaz de ser aplicado na dose certa. Ainda é um problema a ser resolvido. Mas é desafio. Vejo, conheço, quantos quilômetros, margens de serras, né, que nós temos ali, as escarpas, onde esses animais estão ali causando grandes prejuízos, né. Mas é preciso de buscar aí técnicas, envolver, vamos capturar. Isso pode ser consumido no local, ser comercializado ou ser doado, né. Talvez seria uma saída muito boa, mas é e continua sendo um desafio. E do jeito que está, a tendência é sempre piorar. Agora, é preciso ter muita cautela no eliminar esses animais. Bom, eu quero agradecer a sua participação com a gente. Fico muito honrada. E eu vou ficar na sua cola aí para a gente, outras vezes, fazer bate-papo aqui. Mais uma vez, eu fico muito feliz, né, pelo convite e quero dizer que a Polícia Civil de Goiás, ao longo desses mais de duas décadas, a nossa filosofia de conversar de forma muito transparente, muito frente a frente com o produtor, para esclarecer, para discutir ideias, buscar as melhores soluções, mas jamais a Polícia Civil pode prevaricar nas suas atribuições. Claro que a nossa atribuição é de repressão, mas gostamos muito de trabalhar na educação, na conscientização, de forma preventiva, meio ambiente, ações preventivas. Muitas vezes, o dano, quando você vê, já pode ser tarde demais. Portanto, eu espero que não deixe a ser tarde para que a gente adote as melhores técnicas no fazer o bem aqui para o Estado de Goiás, para o Brasil e para o planeta. Muitíssimo obrigado.